Fala, galera! Bom dia pra alguns. Acordamos e vamos tomar café da manhã e ver o que tem de bom, de gostoso. Café da manhã de hotel, pousada. Depois de uma noite, meu Deus do céu, silêncio, que silêncio nesse lugar. Silêncio deixa cedo, até incomoda. Não é possível que eu tenha uma buzina, um carro passando. Nada, gente, que delícia. Que noite maravilhosa. Olha, dormir feito bebê. Vamos lá com a gente tomar café da manhã? Ah, vamos nessa! Gente, a gente vai tomar café da manhã naquela casinha ali, dá uma virada pra mostrar a casinha. O sol tá? É, o sol tá forte. Tá vendo aqui essa casinha? Aqui, ó. Ali é a recepção da pousada, né? É. Que é a recepção da pousada, tem a cozinha da pousada ali. Ali ficam as pousadas em si. Os chalezinhos, né? Os chalezinhos. E a entrada ali no portão, ó. O terreno é grande, cara. É um lugar enorme. E o sol... E o sol tá forte. Tá pegando legal. Legal. Aí, galera, vamos tomar café. Olha... Olha essa vista do café da manhã. Rapaz. Tá bom pra vocês? Vamos lá ver o café da manhã, que eu tô com fome já. Apesar de tudo que comeu ontem, né? Olha lá a mesa, ó. O café da manhã é espetacular, né? Nossa, bebo muito a mesa, né? Fora essa vista, né? Fora essa vista. Café tomado. Obrigado, meu Deus! E aí? Nossa Senhora. Gostou? Muito. Muito bom, né? Cafézinho gostoso. Coisinhas gostosas pra comer. Barrigada agora tá muito cheia de novo. Meu Deus do céu. O que a gente vai fazer? Se arrumar pra ir lá pro centro da cidade. Lá pro centro de Monte Verde. Comer. Comer. Tá pensando onde a gente vai almoçar, você acha? Misericórdia. E o sol tá forte hoje, cara. Pô, bom, né? Senão, ó, o cucuruto. O cucuruto tá assando. O cucuruto aqui, ó. Bora com a gente. Então, pessoal, voltamos pro centrinho e vamos fazer um passeio de jipe. Que dizem que é o melhor passeio aqui de Monte Verde, hein? Vamos conhecer um pouquinho as cidades juntas. Mostrar um pouquinho pra vocês deles aqui, ó. Passeio de jipe. Bora lá, hein? Tá a subida aqui, ó. Tá onde a gente vai? Pro morro, não sei. Como é que chama? Morro do Careca? Morro do Careca aqui. Pra gente paulista respirar esse ar aqui até... Eu vou ficar doente. O ar tá muito limpo. Dois vêm subindo isso daqui. Como que tamo? Eita, como tá de boa! E aí, o fundi de ontem. Vai embora, né? O bom é isso. Eu tô queimando o fundi de ontem. Tá queimando o fundi de ontem. Gerando aqui, ó. Energia. E depois rouba espaço pra comer de novo quando voltar. Pior não é isso. Pior é a cãibra que me deu durante a noite. Na panturrilha. Ah, meu Deus do céu. E a minha panturrilha... Opa! Quase. E a panturrilha tá doendo, viu? É difícil uma perna só com cãibra. Olha lá, não é verdade. A não ser lembranças. Não tinha nada a não ser fotografias. Não deixe nada a não ser pegadas. Tá saudável? Gente, eu tô morrendo. Vamos que tem chão ainda pra pisar, viu? Alguns momentos depois... Estamos chegando. Eu não vejo árvores. Tá acabando. Ele deu risada. Quer dizer que começou agora. Se f***. Você se segura na pedra? É. Meu Deus. São José pra que lado? Tá lá? Vai lá pra ver. Ali é o lado de São José. Ali é. Pega andando lá. Pega andando lá. Pega andando lá. Lá no alto daquele cume. Agora estamos descendo, gente. Estamos indo embora agora, descendo. E dizem que pra descer, todo santo ajuda. Vamos ver o que vai dar isso aí, hein? Tá impressionante que a descida é maior do que a subida. Olha a sensação. Estou no alto do morro ainda. Uma eternidade depois. Não é pelados largados, tá? Mas estamos amando no fato. Eu não entendi o que ele falou. Você acredita que a Thaisa subiu? Subiu, gente. E desceu. Rapaz, o negócio foi e voltou. Deu certo. É isso aí. Gente, eu tô morrendo. Tá frio. O Thaisa Fiorenta, né? Vocês sabem. Olha isso aqui. Nossa, mas é muito bonito. Nós praticamente cruzamos a cidade lá do alto do... Da Lamprinha que a gente tava, né? Da Pedra Redonda. Da Pedra Redonda. E já vamos cruzamos aqui pro outro lado do portal do Monte Verde. E agora viemos aqui pra ver o Porto do Sol. Olha só, nós estamos. Destilaria Monte Verde. Depois do frio, agora a gente vai esquentar um pouquinho aqui, né? Está tremendo que nem vai lá verde. Agora vamos pro Alambique, hein? Malinha. Aí, gente, ó. Seu zico aqui, ó. Nosso guia aqui, hein? Hoje foi... É, né? Reventureiro. E esses tonéis aqui, tudo cheio de... Cachaça. Cachaça. Cachaça da boa. E fica mais rápida, não necessário. Então o forte dela vai diminuir. É complicado também. Ele fica uns anos aí, né? Se você quiser. Mariana. Barril, ou na garrafa, não bebece. Cafézinho também temos, então? Ah, também tem. Pronto, último cafézinho. Começou a cachaça. Provar um vinho tinto suave. Vamos, vamos, e depois eu passo a lavar essa de chocolate. Você tem que tomar um chocolatezinho? Uhum. Uhum. Não, fala a coisa que pode... É, do jeito que eu gosto. Tá bom? Não. Meio doido. Ai, que dia nisso. Se liga, galera, o tamanho do tonel que tem aqui. Rapaz, quantos litros você daqui é isso aí, você sabe? Não tenho ideia. Olha esse tonel, cara. É enorme de carvalho. Quantos litros tem esse tonel aí, você sabe? É? Quantos litros tem dentro? Quantos litros? Não tem. É? Não tem. Se esse pequenininho é 250 litros... Nossa, esse aí é muito grande, cara. É mais que mais? Não, essa aqui é 250 litros, eu disse. Estava escrito lá. O barrilzinho aí do Chaves é 250 litros? Ah, são uns 15 litros. Nossa Senhora. É, basta a gente mesmo. Olha, pessoal, mais uma parada aqui, olha. A fábrica do chocolate. A chocolateria de Monte Verde. Pode ser vátil aí? Sim, vai. Ah, Jesus. Chocolate para as crianças. Para as crianças? É. Ah, é a desculpa, né? Nossa, esse negócio é muito bom, cara. Ah, eu vou levar. Você quer um para você? Não, eu não quero nada. Porque isso é que vocês perceberam, né? Você quer um para você? Não. Porque esse aqui é meu. E é seu. Não tem problema. Pode ficar. O maluco é brabo. As caixas de bombons. Eles têm geleias também. Pelúcias. As caixinhas aqui. Isso é um produto. Olha ali, olha. Dá para vocês verem a fabricação do chocolate. Ai, que delícia. É que esse não tem chocolate em fora, né? Eu não sei falar, gente, mas é sensacional isso aqui. Vê aí o nome. Eu não sei falar. É estupro. Estupro e oifo. Estupro e oifo. Estupro e oifo. Muito obrigada. Tem isso com recheio de caramelo. É muito bom. Eu já comi. É muito bom. Esse é de baunilha. Esse aqui é de chocolate. A bolacha. Tem que vai obter o recheio de caramelo. Então é esse. E esse eu não comi ainda. Esse é diferente. Maravilhoso, hein? Obrigada. Esse chocolate é o mesmo do saquinho que vocês estão errando, é? E tem algum segredo para fazer ele ficar bom desse jeito? O segredo é só colocar o leite. Só colocar o leite? Só colocar o leite. Beleza, mané. Ó, a cremosidade disso. Nossa. Tá bonito de ver. Tá muito quente não, hein? Obrigada. Bom, né? É top demais. E as canecas? Vou levar um desse para o João, né? De presente. E os chocolatinhos para as crianças, que eu não peguei ainda. Eu vou pegar a barrinha. Vou pegar a barrinha de chó. Com uva passa, não. Com uva passa, eles não vão gostar. Mix de castanha. É assim, ó. Agora a parte boa é pagar. A parte boa é pagar? Não. A parte boa é comer o que você comprou, né? Gente, esse passeio, a gente vai deixar o contato do pessoal que a gente fechou o passeio. É 10, né? Vou deixar o link aqui na descrição também para vocês, do Instagram deles. E fora a paciência, que vocês viram para subir aquela trilha, como foi, né? A paciência foi fenomenal. É o Zico, né? O Zico deu moral aí pra gente. Olá, amor. Boa noite. Tudo bem? Pode sentar aqui. Ah, obrigada. Comer, comer. Comer, comer. A gente escolheu um restaurante italiano. Estamos sem almoçar, gente. Aquele café da menina para causar. Sem almoçar. Fizemos aquela trilha. Andamos pra caramba. Mas deu certo. Deu certo. Legal. Eu estou feliz. Cheio, cheio. Olha que bonita. Estou vestido. É, bonita, né? Toda pizza vem com borda recheada de requeijão. Bora atacar. Bora atacar que eu estou com fome. Por favor. Um bom aviso aqui, não? Não, não, não. Não, não. Por que eu zerar, né? Aqui, olha. Ah, tira da meia. Sabe o que é? Eu estou sem força na pele. Já andamos pra cá o dia inteiro. Aqui é a fachada. Gente, uma delícia. É uma escadinha, uma delícia, tá? Vale muito a pena. A gente foi na pizza mesmo. Achei que era mais prático também experimentar. Não conhecia. Mas eu vi que as massas, inclusive, eles fazem na hora, tá? Não é nada congelado, não. Parece bem boa. Você faz um pedido, né? A cozinha prepara a massa na hora e faz. Até eu escutei a mesa do lado, né? Xireta, eu. E demoraria em torno de uma hora o prato que eles tinham pedido. Eles pediam, acho que uma lasinha, alguma coisa assim. Mas é gostoso, gente. Muito bom. Muito bom. Vale a pena, viu? Vale a pena conhecer. Agora sabe o que eu quero? Ir embora pra deitar na banheira de hidromassagem e ficar lá até amanhã. Descansa um pouquinho, né?